Se hoje você não me ama Minha conspiração Calçado de samba no pé Luva de carinho na mão Virarei a velha conhecida Com sorte a melhor amiga Ora vamos e venhamos Tenho autoestima de montão Nada adiantou Eu me emperiquitar pro seu luau Meu poder de sedução Falar de cultura geral Você não se apaixonou Mais um outro do meu jeito De gostar e com a minha boa educação Eu direi, deixa pra lá Vou mudar meu rumo Pra não lhe constranger Se descobrir onde eu fui me meter Vou sair de banda E você nem vai perceber Eu arrastei um monte por você Se hoje você não me ama Nunca amará Se hoje que eu tô bonitona Cheia de coisas pra dar Me vê como companhia Me elege a minha simpatia Ora vamos e venhamos Está na hora de eu saltar Se hoje você não enxerga Minha conspiração Calçado de samba no pé Luva de carinho Luva de carinho na mão Virarei a velha conhecida Com sorte e a melhor amiga Ora vamos e venhamos Tenho autoestima de montão Nada adiantou Eu me emperiquitar pro seu luau Meu poder de sedução Falar de cultura geral Você não se apaixonou Mais um outro do meu jeito De gostar E com a minha boa educação Eu direi, deixa pra lá Vou mudar meu rumo Pra não lhe constranger Se descobrir onde eu fui me meter Vou sair de banda E você nem vai perceber Que eu arrastei um bonde por você De onde eu fui me meter